Depois a gente não sabe o que a gente reclama de viagem, né? Isso onde o Julian tá vendo é no Google mesmo, galera. Ó, tá vindo o Guzão. Na verdade parece um aeroporto. Eu tô puta, eu tô nervosa. Acabou de estourar um bagulho. Quero ir embora. Cansada já disso. Oi, gente, bom dia. Vou filmar, porque eu e o Julian tivemos a brilhante. Depois a gente não sabe o que a gente reclama de viagem, né? Não, mentira. Mas eu e o Julian vamos tentar ir daqui até o aeroporto de busão. Eu me defenderai. Vamos ver. Porque eu pensei assim, a gente tem muito tempo, não tem nada pra fazer, vamos. Pelo menos a gente consegue ver um pouco da cidade, alguma coisa assim. Obrigada. Eu consegui o band-aid, que meu pai tá tudo cagado. E então eu vou mostrar um pouquinho da gente tentando fazer isso. E são duas horas de busão. E de Uber é uma hora. Só que de Uber custa 100 dólares. Tudo isso? E de busão vai custar, tipo assim, 10. Então como a gente tem tempo, mas não tem dinheiro, a gente faz isso. E vou mostrar pra vocês pra ver se dá certo. Se não der certo, aí a gente vai descer em qualquer lugar e pedir pra Uber vir buscar a gente. Nossa, é de manhã bem cedinho. Não são nem oito horas ainda, é sete e pouquinho. Daí a gente tá andando pro ponto de ônibus. Ó, esse onde o Julio tá vendo é no Google mesmo, galera. Aí tem que pegar três busão. Três. E a gente não sabe o quanto que custa o ônibus. Depois que eu descobri, eu aviso. Ele é tão fofo, tem que apertar! Ó, tá vindo o busão. Tá andando já sem máscara, não vai andar não. Olha ele. A gente desceu aqui, o Julio é que tá o responsável, se eu ficar perdido é ele. Gente, eu já estou revoltada, porque olha só esse bus stop, parece uma parada de ônibus super bonita organizada. Na verdade, parece um aeroporto. E dá pra você pegar a informação, tem o horário dos ônibus. Vou mostrar mais um pouquinho, mas em Ceará a gente não tem isso, fica todo perdido. Olha que bonito que tá aqui, gente. Eu tô achando esse lugar lindíssimo, parece, não sei, um shopping bonitão. Quer dizer, o Julio quer tirar foto, mas eu detesto tirar foto, eu não tenho paciência com ele. Eu não tenho paciência pra tirar foto, mas me sigam no Instagram. Me sigam pra ver os meus stories, porque postar no feed mesmo. Preguiça, preguiça, porque a gente tá tentando encontrar onde compra o ticket, se não é só o Julio, não é ele. Onde que compra o ticket pro trem, porque a gente não tá encontrando um lugar pra comprar o ticket. Se eu não encontrar, eu vou entrar no trem sem ticket mesmo e vou falar, eu não achei lugar pra comprar. Quer que eu faça o quê? Maluca é brabo. Olha, a gente encontrou a máquina pra comprar o ticket. O Julio, eu não sei o que ele tá fazendo, mas vamos comprar o ticket aqui. O Julio tá colocando o endereço. Tá, então não é o endereço que você coloca, você coloca a estação. A gente conseguiu comprar o ticket. O Julio cabeçudo aqui, tava colocando o lugar errado. Tinha que ser, daí eu fui lá e resolvi tudo. Porque eu sou assim, eu resolvo tudo. E é isso aí, aquelas. Então, mas foi caro, 17 dólares. Vamos ver se vai compensar, porque a Uber ia dar uns 80 dólares. Até agora a gente gastou 25 dólares. Basicamente, 25 dólares. Vamos ver. Gente, eu tô já chegando. Mas não é um trem, assim, metrô. É um trem mesmo, assim, em Harry Potter, aquela. Maior, grande. Eu acho que tem até comida dentro dele. Tô passada? Eu tô passada, chocada. Eu tô passada, eu tô passada, eu tô passada. Um, dois, três, quatro. Isso aí. Eu sei. O Julio tá aqui rindo. Eu tô puta, eu tô nervosa. Tu viu o ônibus e... Meu Deus, que humilhação, que humilhação. Tô com medo de perder o avião. Olha, parece que a gente comprou o ticket errado, mas o trem é o certo. Tô ficando puta. Isso aqui vai ser mais caro do que a Uber. Eu acho que eu vou descer aqui e pegar uma Uber, porque puta merda. E o Julio fica assim, não, a gente tá no certo. Então, eu tô assim, Julio, então você tem que falar com isso, tem que falar com isso, tem que falar com o cara. Ai, gente. A coisa que eu mais tenho medo é perder o avião. Eu tô passando mal, pressão caindo. Ok, então, aparentemente, os dois vão levar a gente pro mesmo lugar. Só que a gente tava no ônibus errado. A gente não pagou pra estar neste ônibus. A gente pagou pra estar num outro. E aparentemente a gente não pode pegar isso. Tem um homem aqui vestido todo fantaseado. Eu vou tentar filmar ele. Deu. Medo. Hoje eu tô aqui nervosa e não me parece esse monstro aqui. Mas é Halloween, né? Esqueci, hoje é Halloween. Por isso que tá acontecendo todas essas travessuras. Vamos lá. Esse vídeo aqui, na verdade, então, eu achei que ia ser um vídeo pra ajudar vocês a fazerem as coisas. Talvez ajude, talvez não. Só pelo nervoso, eu já recomendo a contar no seu budget, no seu orçamento, a pagar a Uber, tá? Eu tô aqui cometendo o erro, mostrando o erro pra vocês não terem que cometer o mesmo erro. Jesus. Porque, tá? Eu pensei que eu ia ajudar, acabou, meu Deus. Mas até que é bonitinho, ó, tigrecinho esse lugar. Eu tô achando que eu sou diferente. Pelo menos isso pra mim é animal, hein? Gente, a gente tava esperando pra ali no elevador alguém fez xixi dentro do elevador. What? Meu Deus. Ai, que nojo. Ai, que humilhação, meu Deus do céu. Eu preciso que esse canal monetize, viu? Dílian, você não esquece de fim. Não, tamo aqui, um xixi. E o Dílian não aperta o botão, meu Deus do céu. Ai, que humilhação. Esse canal tem que ser monetizado, né, gente? Gente, esse canal tem que ser monetizado que não aguenta mais passar a sua humilhação. Gente, acabou de estourar um bagulho dentro do elevador que a gente tava. Eu tô passada, eu não consegui nem chamar. Eu achei que era uma bomba. A gente tá achando que foi um transformador, assim, de energia. Mas fez um barulho maior alto. Parece aquelas bombinhas caseiras que o povo faz no Brasil. Fiquei assustada. Quero ir embora. Ai, tá bem, eu tava achando engraçado. Quer dizer, eu tava estressada. Depois eu tava achando engraçado. Porque, ai, vai, né? Tem tempo. Mas agora eu tô olhada. Gente, agora esse é o certo, porque tá dizendo, ó. Metrolink, Metrolink. Stay alert, stay alive, ok? Meu Deus. Olha, eu sempre levo uma última quando eu viajo. E é esse que tá me salvando, que eu tô morrendo de fome. Pelo menos a gente tomou aquele cafezinho. Lá no hotel. Olha. Não sabe nada que eu tô volando. Gente, eu devia estar falando que nessas partes, assim, tipo, esse assim, tá vendo? É onde eles filmam, tipo, cenas do filme do Veloz e Furiosa. Um pouco, tiram umas fotos, assim, conceito, sabe? Tipo, nesses lugares, assim, meio esquisitos, assim, né? Mas eu já vi coisas, assim, tipo, de filme e tal, assim. Eu não sei o que que é isso. Não sei se ela vai passar um rio, mas não passa, porque aqui não tem chuva. Não sei o que que é. Mas tem essas partes aí. Ó, tem uns patos lá embaixo. O Julian falou que parece onde tem o Rio Tietê, onde tem as capivaras. A gente chama de Kiki. Parece mesmo. Olha, agora vamos pegar outro ônibus do Julian D.C. Cansada, já disse. Mas beleza, então a gente tá aqui pra pegar o busão e pronto. Ok, encontramos o nosso primeiro Starbucks. Que emoção. Olha, pequenininho, nunca vi mais Starbucks. Tem que ir order online e aí você só vem aqui e pega. Gostei. Tá comprando outra passagem, vai ser mais 19 dólares e 50 centavos. O Julian disse que não temos tempo pra ir Starbucks. Ah! Gente, conseguimos chegar. Então a saga teve um final feliz. Teve um final feliz. Então obrigada por terem assistido até aqui, vendo eu passar o perrengue junto com o Julian. Que foi um vídeo só pra vocês passarem estresse, raiva, vários sentimentos assim junto comigo. Talvez vocês não gostem desse tipo de vídeo, de passar estresse. Porque talvez vocês já passem estresse todo dia da vida de vocês e você vem aqui pra se distrair. Mas não. Eu trouxe um vídeo pra vocês passarem raiva e estresse junto comigo. Mas é isso aí. Deixa o like, que eu mereço. Depois de passar esse trampo todo. Esse estresse todo. E um comentário. É isso aí. Que linda, tchau. Tchau. Bom. 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 Bom.